João, capítulo 14, verso 6, diz assim Diz-se-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma coisa que as pessoas sempre dizem por aí, mas que não tem nenhum fundamento bíblico, é que todos os caminhos levam a Deus. Algumas religiões pregam que para nos chegarmos a Deus é preciso fazer boas obras, porque seremos salvos por causa do nosso merecimento. Devemos sim praticar boas obras durante a nossa vida. Jesus ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos, mas não é isso que garante a nossa salvação. Efésios 2, versículo 8, diz que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se orgulhe. A salvação é um dom de Deus e é recebida pela fé. Outros segmentos religiosos dizem que vamos morrer e nascer de novo quantas vezes for necessário, até alcançarmos um estágio de evolução espiritual que nos permita, enfim, entrar no céu. Essa teoria também não tem base bíblica. O escritor de Hebreus diz claramente, no capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Como fazer então para chegarmos a Deus? Jesus declarou aos seus discípulos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai até Deus a não ser por Ele. Jesus é o único caminho que pode nos levar a Deus. Talvez até hoje você tenha seguido uma tradição religiosa que foi passada por seus pais. Por melhor que tenha sido a intenção da sua mãe ou do seu pai, é preciso examinar todo o ensinamento que nos foi transmitido à luz da Bíblia. Romanos 3, 23 diz que todos nós somos pecadores e que estamos afastados de Deus. Por isso João Batista disse a respeito de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei a qual instituição religiosa você pertence, mas eu sei que cada uma tem princípios e valores importantes. Não podemos negar isso. Mas quando falamos de salvação, entenda que a Bíblia não aponta vários caminhos. A palavra de Deus diz que Ele nos amou tanto que nos deu o Seu único Filho como sacrifício pelos nossos pecados, para que todos que crerem em Jesus sejam salvos. Marcos 16, versículo 16, fala que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não importa o quanto você seja bom e honesto, aos olhos de Deus todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus para sermos salvos. não espere mais para entregar sua vida a Ele. Jesus te ama e morreu na cruz por sua causa. Ele não quer que você seja um mero religioso. Ele deseja ter um relacionamento com você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar por você. Pai, eu te peço que o Senhor abra os olhos espirituais de todos que ouvirem essa mensagem. Que cada um receba em seu espírito a revelação da Tua Palavra e possam entregar sua vida verdadeiramente a Cristo. Que caiam as escamas dos olhos e todos possam enxergar que Jesus Cristo é o único caminho para chegar até o céu. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.